Música Tá, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Esse não é um vídeo de um formato normal aqui no canal Mas tem motivos e alguns avisos, então vamos lá O primeiro motivo é que nesses últimos dias eu não estava me sentindo muito bem Por alguns motivos pessoais Outro motivo é que o vídeo que seria postado hoje, dia 31 Seria um projeto novo do canal A criação ou melhor, a continuação de uma série, na verdade Então, e como é a primeira série do canal Tipo, eu quero fazer algo legal, trabalhar bem em história e edição Algo bem feito É claro, eu não sou nenhum Steven Spielberg ou Peter Jackson Que na verdade eu não estou tão longe Tipo, nossos trabalhos estão um pouquinho parecidos Tem o meu e tem o dele Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto Não posso falar muito sobre essa série Mas logo logo vai sair um episódio dela em fevereiro E aí eu entro com mais detalhes e a gente vê no que dá E como bônus, eu vou tentar postar um vídeo também em fevereiro Que vai ser, talvez, o Como Não Conseguir Sua Namorada 2 Como uma participação especial Não é legal? Não é legal? Não é legal? Fica calado, não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Eu, esse ano, quero postar mais vídeos Mas com o formato que eu sempre trago Formato normal Dá um baita trampo É muito tempo E eu quero trazer mais vídeos com novos formatos Seria legal vocês deixarem sugestões Pra eu saber mais ou menos o que vocês querem E aí chegamos nesse vídeo E vamos começar com um jogo Que meus amigos Meus amigos Ele demorou muito tempo para ser feito Quebrando vários recordes Ultrapassando vários jogos Milhões e milhões de vendas Foi comprado Nossa Quebrando recordes Então, vamos começar The Escapers O jogo se consiste em você fugir da cadeia E tem várias e várias formas de fugir Deixa eu colocar meu nome Não na prisão Mais fácil Porque, né? Tá, chegou uma parte muito importante É selecionar os nomes dos personagens Me dá um minuto Rapidinho Uma hora depois Voltamos aqui agora Acabei de terminar Tem a Patrícia Que não tem o cabelo rosa Mas eu coloquei ela Meio ruível Temos o Sub-Zero Parece que ele tá de máscara azul Temos o Harry Potter Temos o Galo Cego Temos o Haku O Haku sumiu Temos a sua mãe Pra não perder muito tempo Eu vou pôr uma imagem aqui Com a cabeça de cada policial E cada guarda Para você identificar mais ou menos Ok? Vamos lá Eu vou contar o plano Pra fugir da cadeia Que eu vou usar Temos que ir para Esquece o nome disso aqui Matina Que? Chamada Matu Matutina Que? Tá Sua mãe tá aqui Tá O primeiro plano Abaixo do plano É bater na sua mãe Porque pro plano é necessário A segunda parte do plano É a gente sair do nosso quarto Quer dizer Sela Da nossa cela A terceira parte É chegar na cerca da prisão E a quarta parte É fugir da cadeia Eu sei Eu sei Eu sei É um plano muito complexo A lá Prison Break Eu sou quase um Lincoln Da vida Agora eu vou acelerar o vídeo Só porque essas cenas Como você pode ver Eu andando até a cozinha Então são inúteis Mas como você pode perceber Eu já tô com 10 pilas na mão Disse eu não sou foda Pegar uma faca de plástico Cadê a piranha? Eu quero sentar do lado da piranha Não, eu quero sentar do lado do subzero Quero que o subzero e eu A gente seja amigo Ih, droga Eu não peguei prato Verdade Sai Essa cadeira é minha Sai, Patrícia Tem cabelo na minha sopa Isso tem gosto de barro Sua mãe tava do lado de quem? Tava do lado do Haku 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 sempre Bora lá Tempo livre Como eu tava assim Na primeira parte do plano Temos que sair daqui Da nossa cela De primeira dá pra ver Que tem esse espaço livre Que eu posso cavar aqui E usar isso aqui Pegar esse esconderijo Aqui dos prisioneiros Eu vou tentar procurar colher E colher eu sei que dá pra cavar Eu vim aqui de novo Só pra dizer que eu sou muito burro Porque eu falei colher Mas na verdade era um garfo Que eu tenho que pegar Eu confundi isso Com isso Mas agora vamos pra parte Que eu já pego os garfos Oficial Pelé Você é o Jô Soares? Não Eu sou a piranha A piranha Ah, o Corona tá aqui Nossa, eu vou bater no Corona Calma aí, calma aí Tem que bater no Corona Mano, aqui é a lei do mais forte Agora, aqui é a lei do mais forte Aqui é a lei do mais forte Ih, cara, eu tô apanhando? Não, 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 não Arregó Peraí, o quê? Eu tenho que ir pro almoço? Nossa, acabei de vir de lá Nossa Tomei café há cinco minutos Ou menos Nossa, eu comei frango Eu comei frango no café da manhã Agora eu tô comendo frango no almoço Sub-zero A piranha tá... Não, Sub-zero é só meu Ele é o Sub-zero, eu sou o Escó Aí tem que bater na sua mãe, né? Não, peraí Tem que bolar um pano pra bater na tua mãe Sua mãe, quer dizer Sua mãe é o nome do personagem Sub-zero trabalha... Sub-zero trabalha aqui Ô, tá tomando uma briga aqui Quem é que tá apanhando? Patrícia e o Corona Vai, Patrícia Ih, cara A Patrícia tem revista de chocolate Eu vou deixar a Patrícia sem roupa Não olha Peraí, como é que uma mulher pode estar numa prisão de homens? Isso não faz o menor sentido Tem que trabalhar, né? Agora tá Voltei só pra acelerar essa parte Porque isso é quase dois minutos desse minigame chato de eu lavando roupa Então vou fazer o corte direto pra parte que eu ganho 40 pila Pronto, terminei essa porcaria Tô com 50, hein? 50, tô rico Deixa eu ver aqui a cela dos amiguinhos Escreveninha do Harry Potter Pô, mano, esperava uma varinha aqui Nem isso ele tem Peraí, como é que o Harry Potter foi preso? Ó, o... Sub-zero tem tinta azul, hein? Pensa num cara viciado em azul Nessa hora eu notei que eu devia ir para a academia faz tempo E eu estava só andando avulso Os caras brigando aqui comigo Peraí, tá rolando uma briga aqui Calma aí De novo, mano Toda hora briga nessa prisão O Galo Cego E o Harry Potter Vamos ajudar Ah, caramba Pô, Galo Cego Galo Cego tinha uma tela, hein? Se ele tivesse uma pedra seria top Você tacou uma pedra num carro E quase acertou uma criança Mas não tinha nada acontecido Se tivesse acontecido Então eu não se mereço isso O quê? Acabei de chegar, mano? Como assim? Nossa Tomar banho de novo Nossa, a gente tomou banho todo mundo junto Incluído com a Patrícia O quê? Olha, Patrícia Nossa, ainda tem a piranha Patrícia no meio Do Galo Cego Do Corona Meu Deus Tem o Paulo Guina aqui Paulo Guina Tem a WandaVision A WandaVision é uma pessoa só, tá? É a Wanda e o Visão juntos Quando fizeram o fusão Tem o policial Hank E aí, cadê o Capitão Nascimento? Nossa De novo comida, mano Nossa, já é jantar O tempo passa muito mais rápido que o normal aqui Deixa eu pegar uma foca Vou equipar Pronto Tem uma arma agora Cadê o meu amigo Sub-Zero? Nossa, a Patrícia gosta do Sub-Zero, hein? Sai, Patrícia Sub-Zero é meu Ah, tá, deixa eu ver o que o Haku O Haku tá vendendo Tá, o Haku tem fita Fita é muito bom que dá pra gente juntar com essa revista aqui A gente forma uma espécie de cartaz Um banner, no caso Que a gente usa pra tampar a parede Todo mundo conhece essa parada de prisão, né? Que a gente faz um buraco na parede Coloca um negocinho e... Tampou o buraco Tempo livre, tempo livre Vou tampar aqui Porque eu tampo isso daqui Os caras não vão ver o que eu tô fazendo É como eu estivesse tampando a frente da minha cela Porque se eu fosse policial Eu arrancaria isso aí na marra, tá ligado? Ok, vamos lá Vou fazer aqui minha primeira criação Revista Mais Rolo de fita Criamos um pôster O ponto aqui é quebrar isso daqui A gente tem que quebrar A gente tem que acessar essa área aqui Tem a roupa da Patrícia aqui Traje de detento Não sei porque eu guardo a roupa da Patrícia Num vaso sanitário Raku super de boa andando por aí Calo o cego Cadê? Peraí Eu tenho que bater na tua mãe, né? Cadê a tua mãe? Alguém viu a tua mãe? Cadê a tua mãe? Viu, irmão? Tua mãe não existe Tua mãe sumiu Sequestrar a tua mãe Aqui, ó Tá, tá Tua mãe Ai, tô apanhando E tá falando numa briga aqui O que que tá acontecendo? Nossa Nossa O galo cego veio me proteger Galo cego versus tua mãe Quem será que ganha? Faça suas apostas Ih, caramba Tua mãe perdeu Tua mãe Tua mãe tá atirada aqui Vou tirar a roupa da tua mãe Vou pegar a tua mãe Jogar aqui no banheiro Chamada noturna Bora lá Hoje o dia foi muito top O galo cego Não tava dando nada Peraí Eu bati no galo cego uma vez, né? Não sei Não lembro agora Mas eu bati na tua mãe E aí o galo cego veio me ajudou Briguei com mais outra pessoa No começo Eu não sei quem é A piranha A arma da piranha É uma faca de plástico Haku não precisa de arma Porque ele se garante sozinho Ó, o Haku tá vendendo umas paradas O Haku tá vendendo um cassetete, mano Mano, cadê o Capitão Nascimento? O Capitão Nascimento não tá no jogo Sempre é o Hank Falugina E o quem? A WandaVision Se tiver escuro pra caramba Também tá escuro pra caramba pra mim Já que tem uma luz forte na minha cara E eu tô de óculos escuros Então Relaxa aí Vou ter que acabar Vou pegar esse monte de coisa aqui Agora a gente vai usar pra quebrar a parede aqui Que a gente vai pegar isso Mirar na parede E clicar na parede, ó Quebrando Esburacando Esburacando Eu vou esburacar a parede Até ela ficar com uma porcentagem Quer ver? Peraí Aqui, ó Ela tá com 92% Nossa, vai demorar muito isso Então vamos para mais um corte Opa, opa, opa Infelizmente Esse corte vai ficar pro próximo vídeo Ficou um pouco maior do que eu pensei Eu também queria falar sobre o Instagram Que eu quei pro canal Faz um tempo que eu criei esse Instagram Seria legal você dar uma olhada lá Já que eu posto fotos E fico interagindo com o pessoal Link na descrição Então Obrigado mais uma vez Por ter assistido até o final Isso é tudo que eu tenho Por enquanto E fui!